E sim rapaziada, era pra ser mais um vídeo de um chave, mas infelizmente o áudio deu muito, muito ruim rapaziada Mas bora de marcha que vem muito conteúdo bom aí pra vocês, tamo junto e bora pro vídeo Quero saber quem que vai ser o esperto que vai dizer pra que serve esse aditivo aqui Deixa aí nos comentários e bora pro vídeo Salve salve rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí, de um jeitão diferente Já coloquei o kit 190 na moto rapaziada, vim fazer o teste Não consegui gravar pra vocês a moto por conta que o áudio no dia que eu fui levar a moto pra oficina, deu ruim rapaziada E eu não consegui gravar, então vou fazer um testezão pra vocês aí Pra ver como que tá o motorzão, fechou? É rapaziada, o bagulho é doido Tô tentando gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada, eu não consegui gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada, eu não consegui gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada, eu não consegui gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada, eu não consegui gravar, rapaziada Tô tentando gravar, rapaziada, eu não consegui gravar, rapaziada Se inscreva no canal. 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 Deu uma melhoria de 100% na moto. Ela chegou a pegar 141, rapaziada. Mas eu preciso de um celular para fazer aquela conferência, tá ligado? Porque no painel sempre dá errado, rapaziada. Mas sem dúvidas, mano, não tenho o que falar dessa moto. O desempenho dela está totalmente outro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para fortalecer nós aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Então, comenta quais próximos projetos que eu devo fazer nessa moto, rapaziada. E compartilha com os amigos de vocês aí. Rapaziada, não tenho dinheiro para fazer um vídeo melhor. Então vai sair desse jeito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, rapaziada. Bora de marcha. E... E é isso, rapaziada. Valeu. Mais um vídeozão concluído. É nóis.